Nesse vídeo, eu vou apresentar 3 aplicações de servidor de mídia de código aberto que você pode usar e depois compartilhar todos os seus arquivos em qualquer dispositivo. Fala, Techers! Hoje, eu quero falar com vocês sobre servidores de mídia, que são aquelas aplicações onde você pode pegar, subir seus áudios ou seus vídeos e depois consumir eles em qualquer dispositivo, seja Android, seja iOS ou até mesmo o navegador do seu computador ou o navegador do seu amigo, porque você pode passar o IP ou o seu domínio para uma pessoa e ele acessar as suas mídias, os seus arquivos de qualquer lugar. O legal é que são 3 aplicações, é a Jellyfin, a VESO e a EMB. São 3 aplicações muito legais, muito completas, que você pode instalar no Windows, no Mac, no Linux e também em servidores na nuvem, numa VPS ou num servidor dedicado ou até mesmo numa hospedagem compartilhada. Lógico que daí você precisa ver se essa hospedagem é compatível e tem todos os recursos que você precisa. Mas a ideia aqui hoje é apresentar esses 3 softwares, essas 3 aplicações, mostrar para vocês como elas são poderosas e depois, caso haja interesse, caso vocês fiquem animados, vocês vão escolher entre elas, uma das 3 que eu vou falar, e eu posso fazer um vídeo mostrando ou demonstrando como instalar ela num servidor ou até mesmo em localhost. Mas para isso acontecer, como eu sempre digo, você tem que participar do vídeo, você tem que curtir este conteúdo e precisa também, como não, comentar aí embaixo no vídeo para eu saber qual das 3 aplicações que eu vou apresentar hoje vale um vídeo sozinho, se é bacana ou não, qual delas é legal, e se vale mesmo um vídeo, de repente, e acaba por aqui e você fala, ah, legal esse assunto aí, mas eu não quero saber mais. Então é por isso que eu vivo pedindo para vocês participarem, beleza? Agora vamos lá, vamos conhecer essas 3 aplicações para ver se elas valem um vídeo completo e se também merecem uma continuação aqui no canal do TechZoom. A primeira aplicação, o primeiro servidor de mídia é o Embi, o Embi, aí tem todas essas pronúncias, mas aqui no site oficial, olha só que bacana, você tem todas as informações do servidor, você tem também a documentação de como instalar ele em servidores ou em localhost, além, é claro, dos sistemas operacionais que são compatíveis. E fora o servidor, que é onde você vai hospedar a aplicação e depois ela vai pegar os seus arquivos de vídeo ou de áudio para compartilhar com quem você quiser ou só com você, ele tem também o aplicativo. Esse aplicativo é como se fosse o app da Netflix ali para Android, para iOS, ele vai lá, configura a URL e busca certinho os vídeos do servidor e nesse caso é você que está servindo. Então isso aqui é legal, é uma forma de você criar uma Netflix, de repente aí dentro da sua empresa ou de repente para a sua igreja ou de repente para a sua escola, porque daí você coloca lá todos os vídeos e fala, ó pessoal, tem aqui um aplicativo, tem aqui os vídeos que nós gravamos aqui no evento, enfim, vocês podem ir lá e assistir como se fosse uma Netflix. Cada um com o seu usuário, cada um com a sua senha, desta forma você tem um controle. O Embi, ou Embi, é bem legal porque ele é uma das primeiras aplicações, um dos primeiros servidores de mídia que foi disponibilizado em código aberto, o código fonte dele foi disponibilizado. Então ele já está há bastante tempo aí, pelo que eu andei vendo faz tempo que ele também não é atualizado, mas ainda roda e roda muito bem. E o legal é que você pode ter uma interface qualzinha a do Netflix realmente dos vídeos. Você põe a capa do vídeo, o seu usuário vai lá, clica e começa a assistir. Lógico que você não vá me colocar filmes aí que são piratas, né? Não vai subir pirataria, é só para o seu vídeo que você fez. Isso que é bacana. E mais uma vez, aqui no site oficial você encontra todas as informações para o download, instalação e uso do servidor de mídia do Embi. E esse é o Jellyfine, ou Jellyfine, ou Jellyfine. Ele é legal porque ele é baseado lá no Embi. Então o pessoal pegou o código fonte dele e melhorou e criou outras coisas. Não melhorou, mas adaptou para outras necessidades. Mesma coisa, ele também pode ser baixado, tem o aplicativo e tem o servidor. Você lá no servidor coloca os seus vídeos, né? E no aplicativo a pessoa consome esses vídeos. E o legal é que você pode instalar esse app também em praticamente qualquer tipo de sistema operacional, seja móvel ou não. E aqui na demo do Jellyfine rodando, você pode ver que tem playlist, tem a categoria de músicas, de vídeos, de shows. Então você pode ainda categorizar o tipo de mídia que você quer compartilhar, que você quer que as pessoas façam o streaming dela. O legal é que tem tudo isso aqui na parte do servidor. Então você baixa a aplicação, o servidor, mídia, vai configurar ele certinho e aqui você monta as categorias e tudo mais. O legal é que você pode deixar a aparência igual à Netflix ou então fazer uma coisa mais personalizada. Aí vai muito do que você quer fazer. E olha só que bacana, ele já tem aqui compatibilidade com o Chromecast. Então a pessoa pode estar ali no celular vendo um vídeo ali que você disponibilizou e já, pum, joga para a TV ou joga para algum outro equipamento que tenha o Chromecast embutido. Dessa forma ele mostra na TV grande, na tela grande também. Então ele é bem legal. Aqui no site oficial é onde você vai encontrar também a documentação, é onde você vai encontrar um guia de instalação, também todas as outras informações sobre o servidor. E aqui na demonstração é só acessar também e testar e ver como é. Lógico que a Dema é bem lenta porque eles deixam no servidor que não é tão bom assim, é só um servidor de demonstração. É um pouco lento, mas dá para você ver como a plataforma funciona. E isso eu acho que vale muito a pena. Chegamos no Vezo, que é a última aplicação deste vídeo e também a mais nova, porque ela é baseada nas outras duas. Então eles foram lá, pegaram os dois códigos, viram o que eles acharam legal e criaram um terceiro código, onde eles criaram um novo tipo de servidor de mídia. E olha só, aqui tem uma imagem que mostra que é basicamente a outra que nós vimos anteriormente. Só que eles fizeram algumas melhorias, então o carregamento é mais rápido, algumas coisinhas são diferentes. Mas no fundo é a mesma coisa. É um servidor para você compartilhar ou distribuir vídeos e áudios com outras pessoas. Tudo através de um servidor e de um aplicativo que conecta nesse servidor e mostra lá e faz o streaming. Só que no site oficial também tem todas as informações do Vezo. Tem também um fórum onde você pode postar ali as suas dúvidas ou buscar dúvidas de outras pessoas. Então tem uma parte de suporte, isso é legal. E tem também o repositório oficial lá no GitHub, onde você encontra o código fonte. Também outras informações sobre o Vezo, sobre a plataforma. Mas o legal é que ele roda em Docker. Então a instalação é super tranquila, super fácil. Só que daí tem alguns detalhezinhos ali na hora de rodar que você precisa saber. E outra coisa do Vezo que é legal é que você pode hospedar os seus vídeos, os seus áudios no Google Drive ou no Dropbox ou em qualquer outro lugar. E aí você define aonde eles vão estar hospedados. Ele vai lá onde estão os arquivos e compartilha, faz o streaming com todos os outros usuários da aplicação. Que tem o aplicativo conectado bonitinho ali com o seu servidor. Mais uma ótima opção, mais uma ótima aplicação para servidor de mídia. Que beleza, hein, tecker? É uma forma muito fácil e simples e barata de você criar a sua Netflix ou Spotify. Agora, se vai ter continuação, se vai ter um segundo vídeo mostrando como instalar e configurar, só depende de você, tecker. Por isso, curta esse vídeo e deixe no comentário qual dos servidores você quer ver um vídeo especial. Aquele que receber mais votos vai ganhar este TechCast aqui no canal. Mas, como sempre, tem que participar. Porque depois não adianta reclamar e falar, ah, queria ver o outro. Mas daí você não votou também? Então eu não soube, né? Eu acabei pegando aquele que o pessoal escolheu. Então participa sempre, curte o vídeo, compartilha. Deixa o comentário e assim eu posso criar as pautas para os próximos conteúdos. E lembrando, em abril eu prometi lá um monte de aplicações e eu já comecei a entregar. Então semana passada eu mostrei para vocês como instalar o Bajisto, que é uma loja virtual. E mostrei também como instalar o Unify Transform, que é um gerenciador de escolas, colégios e universidades. Caso você tenha perdido este vídeo, é só clicar no card aqui que você vai direto para ele. E lá você vai ver como é fácil ter uma loja virtual ou então um gerenciador de escola. Tudo de código aberto. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau! 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 Tchau!